Extensão do joelho combinado com eletroestimulação. A ideia desse exercício é vencer a inibição muscular artrogênica, que ocorre quando o músculo estava lesionado e após um período de inatividade passou por uma recuperação. Contudo, ainda não recuperou a sua capacidade de se ativar sozinho. Então, o estímulo elétrico faz com que ele se ative.